Música Legal, estamos de volta com o nosso Galeria Clip e hoje a nossa convidada é a Soraya Moraes. Como eu disse na abertura do programa, uma grande personalidade, uma das grandes líderes de louvor da nossa nação, ganhadora de Grammy, um conteúdo muito diferenciado, tem muitos anos de experiência, já na estrada já há alguns anos, já conheço a Soraya há muito tempo e você vai conferir, feríssima. Alô, meu diretor, Fred Dibia, perto HD aí, meu bom, Soraya Moraes aqui no nosso Galeria Clip e no nosso Sexta Fora, roda. Salve, salve, galera, minha convidada de hoje no Sexta Fora muito bacana, essa moça fera, Soraya Moraes. Tudo bem, Soraya? Tudo bem, lindo. Bom ter você aqui, né? Eu tô muito feliz. Hoje eu te conheço há muito tempo. Pois é. Essa menina, essa moça fera aqui, ganhadora de Grammy, vencedora de vários prêmios, assim, uma belíssima voz aqui no nosso Galeria Clip. Fala um pouco desse teu CD novo, o Shake Ná. Ele tem o lance de uma música aí que eu vi o clipe, caramba, tá dando um burburinho. É verdade. Mas fala um pouco do repertório do Shake Ná. Olha, o Shake Ná tá muito especial, demorou, até que demorou, né, três anos pra gente fazer, foi meio que inédito. Eu nunca demorei tanto pra lançar um CD assim, mas eu creio que foi um tempo de Deus. E as músicas todas convergem pra buscar a presença de Deus, buscar alegria, buscar um renovo, voltar pro primeiro amor. A Shake Ná foi muito especial. O Espírito Santo literalmente cantou ela inteira pra mim no altar. Eu terminei de ministrar, eu terminei de ministrar, aí o pastor assumiu, começou um momento de oração, de guerra, e eu me ajoelhei. Tava um momento muito forte da presença de Deus e eu ouvi a música. E aí naquele dia eu gravei rapidinho no celular e no estúdio acabou saindo. Então é uma canção aí que eu quero destacar pra você depois ouvir. A canção também que a gente tá trabalhando agora em todas as rádios do Brasil é o Grande Eu Sou, que é uma versão, né, do Jared Anderson. É muito forte também, fala do poder de Deus, da majestade de Deus. E eu ouvi essa canção nos Estados Unidos também, num congresso de pastores internacional, que eu fui ministrar lá, representar o Brasil. Ministrei em inglês, ministrei em espanhol, e aí ministrei com o pessoal lá. Quando o grupo de louvor cantou essa canção, meu Deus, veio uma presença. Pensa em seis mil pastores do Japão, da China, dos Estados Unidos, de joelho, adorando. E eu pensei, meu, eu tenho que gravar essa música em português. Cheguei no Brasil, acionei o escritório adorando, lá de Minas, do Nelsinho. Nelsinho, varre aí o Brasil. Nelsinho que é o nome das autorizações. Quem tem essa versão? Aí ele falou, Soraya, não tem ninguém autorizado no Brasil. Então eu falei, vambora. Aí peguei a autorização nacional, né, do Brasil. Tô lançando essa, também vale a pena. Tem um Black Music, lógico, sempre tem que ter, né, com direito a todas as notas, das sete notas e todas as cromáticas e jazzísticas que existe, que pode existir, com a participação do Tom Carff. Fé, isso. Professor de canto, o cara é fera. Essa galera que é olinda do Raiz Coral só tem fera. Eu amo o Tom Carff, amo a família dele, Carlinha, Soussou, beijo. E ele detonou, gente, detonou. As notas caíam assim que eu tinha que pegar. Meu, sobra uma pra mim, pelo amor de Deus. E tem uma canção, Vaso de Alabastro, que é a adoração daquela mulher, que entregou tudo aos pés de Jesus. E eu queria uma mulher que cantasse comigo. Convidei a Damares, a top da top do momento, né? E ela tá morando em São Paulo. A gente tá com muita comunhão, muita amizade, porque ela é da Sony. E eu amei, ela aceitou ir gravar comigo lá no estúdio, o meu dizinho lá de Campinas, de São Paulo, ela foi. E ela é top, afinadíssima. No estilo dela, sertanejo, pentecostal, ela é fera. Garoni. Né, ferona. Eu amei trabalhar. Tem um grave, tem um grave. Grave, meu, ela é perfeita em estúdio, gente, vocês não têm noção. Eu amei trabalhar com ela, vale a pena vocês conferirem a canção. Tem uma canção aí nesse repertório, que a gente tava até comentando aqui em off, né? Que é rap, que é uma canção do Pharrell Williams, né? Uma canção que fez sucesso no mundo todo, uma canção premiadíssima, né? E que aí você fez uma versão, né? Yes. E aí, rapaz, isso aí deve dar uma polêmica danada, que é uma música, assim, entre aspas, secular. Do mundo. É, do mundo, né? E aí a gente tá falando sobre conteúdo, né? É uma música secular, mas um conteúdo que fala de uma alegria, que fala de uma felicidade, né? Que tem muito a ver com a alegria verdadeira que a gente conhece, né? Verdade. Que só em Cristo Jesus, né? Verdade. E a musicalidade americana tem um quê de uma raiz protestante, evangélica? Sim. Fala um pouco disso, assim. Mas, inclusive, dá a ousadia de fazer, né? Então, a rap tem algumas coisas importantes que nos levaram a querer a rap. Em primeiro lugar, eu queria fazer algo social com esse CD. E aí tem um hospital em São Paulo que cuida da criança e do adolescente com câncer. E é um hospital muito interessante, porque ele não tem apoio nenhum do governo. Foi uma iniciativa privada de um médico que há 20 e tantos anos atrás não se conformou com a pouca quantidade de leitos que o sistema público disponibilizava para a criança. Porque tratar câncer de criança é diferente. O aparelho é diferente, a dosagem de remédio é diferente. Então, para você ter uma ideia, na época, eu conheço ele, conheço esse médico. Na época, ele conta que contava, assim, para tantos leitos, dois eram destinados para a criança. E aí ele alugou um sobrado e começou a atender. E aí foi crescendo com doações de empresas, tal, tal, tal. Enfim, hoje é um complexo enorme, um hospital super equipado, tem tratamentos de ponta. Mas ele sobrevive com doações de empresas e artistas e tal. E aí eu procurei eles, eu sempre contribuo com eles. É como se fosse a Coqueluche de São Paulo, esse hospital. Mas atende criança, atenção, do Brasil inteiro, não é só de São Paulo. E aí o meu marido falou, sou, tinha que ser uma música de impacto. E aí quando você visita lá, a criançada é alegre e a criançada ama essa canção rap. Aí na ousadia do Senhor, a gente entrou em contato com o escritório do Pharrell, em janeiro de 2015. Oramos, conversamos com os nossos pastores, não foi uma coisa maluca. Conversei com a minha liderança, eu sou pastora de uma igreja, eu reporto, eu represento uma instituição. Conversei, eles me apoiaram, acharam interessante a ideia, analisei o conteúdo. O Pharrell é um cara que cresceu no Evangelho. Então acredito eu que quando ele compôs, ele reportou também aquela coisa do passado, que ele aprendeu em escola dominical e tal. Porque ele fala, a felicidade vem do alto, o meu nível é do alto, a felicidade vem do alto. Enfim, demorou nove meses, a gente já estava desistindo. Quando foi comecinho de setembro, veio autorização. Ele pediu uma série de coisas, pediu até que eu cantasse em cima do playback, mandasse pra ele, pra ele ouvir, pra ele analisar a métrica. Então tem gente que até criticou, ai que letra pobre. Desculpa, foi a letra que ele aprovou. Foi a letra que ele aprovou. A gente vai pro intervalinho rapidinho, no próximo bloco tem mais bate-papo maneiro, com essa moça aqui muito fera, Soraya Moraes. Segura, não zapeia não que eu volto já. Legal, a gente tá de volta com o nosso Sexta Fora, muito especial, com Soraya Moraes. Soraya, me fala uma coisa, eu me lembro de você de muitos anos, assim. Não, muitos não, muitos não, Rico, muitos não. De muitos anos, assim, de uma líder de louvor muito importante da nossa nação, assim. Amém, glória a Deus. O que mudou nesses anos todos, assim? O nosso segmento, a nossa musicalidade, passou por algumas transformações, assim. Teve uma época que veio uma onda, assim, de louvor e adoração muito forte. Parece que essa onda passou um pouco, parece que a movimentação hoje é um pouco diferente. Qual o teu olhar sobre o segmento da nossa música, assim? Desse tempo todo que você tá envolvida tão fortemente, não só cantando, mas na liderança de louvor e adoração, quer dizer, de um olhar de dentro da igreja, de fora. Qual é o teu olhar? Eu acredito que a música, ela ficou um pouco plastificada. Ela ficou um pouco, entrou numa caixinha, ficou num molde e saiu a sua naturalidade, a sua verdade. Então, eu tenho criticado muito isso. E eu tenho ouvido muito perguntas, assim. Ah, e o que eu faço pra ficar famosa igual você? Ah, eu vou no programa tal e aí todo mundo vai me ver. Nossa, eu quero vender tantos disso como você. A motivação nossa, lá do início, ela mudou. A motivação hoje, eu fico triste com isso, a motivação hoje das crianças, dos pais que veem um dom no seu filho, é ver o filho vendendo milhões de cópias, ganhando dinheiro pra ele trocar de carro, pra ele comprar uma casa nova. A motivação mudou. Outro dia eu tava almoçando com a Fernanda, a gente riu muito, porque a gente tava contando do nosso começo. E aí eu tava falando, nossa, a gente metia os músicos na Kombi. Aí ela, meu, você tinha Kombi? Eu também tinha Kombi, né? E pra gente não tinha tempo ruim. Eu trabalhava com comida, eu tinha um restaurante. Eu não, trabalhava no restaurante do meu sogro. E aí, de fim de semana, a gente pegava a Kombi da empresa. E a Kombi era de entrega, era toda fechadona, não tinha banco, não tinha nada, metia os edredons. Não tinha aquela, ó, se não tiver uma van com ar-condicionado, pros músicos, e o cantor, ele vai num carro executivo na frente, separado. Não tinha nada disso. A gente metia o edredon, entendeu? Eu ia na frente, porque meu marido era o motorista, o dono da van, entendeu? Então, eu ia na frente. Mas a garotada ia atrás com os instrumentos, e a gente ia alegre. E chegava nas igrejas, e recebia a oferta, e ficava feliz, e comia cachorro quente depois, e ficava feliz, sabe? Isso mudou. E quantas vezes eu ia pro ensaio, eu levava o teclado nas costas, de salto, porque eu vim de igreja pentecostal, de saia jeans, e eu ia pro ensaio, ficava três, quatro horas ensaiando, hoje tem músico que cobra cachê pra ensaiar. Assim, Soraya, você é uma cantora que tem uma chancela, assim, muito forte, não só da questão da administração, mas pelo fato de ter grandes premiações na sua carreira. O que que significa ser premiado, assim, com um Grammy, ser reconhecida com uma carreira internacional? Sucesso espiritual é diferente de sucesso de trabalho, de carreira. Então, ao mesmo tempo que eu tô correndo uma carreira espiritual, como o apóstolo Paulo fala, correndo atrás de uma coroa espiritual, eu também tenho que ser bem-sucedida secularmente aqui na Terra, porque eu tenho conta pra pagar, né? Eu tenho conta pra pagar, eu tenho uma filha pra criar, eu tenho uma família, eu tenho compromissos, eu tenho imposto de renda, aleluia, glória a Deus, né? Pra pagar, que eu sou uma cidadã normal como todo mundo. Então, um Grammy é como você receber uma promoção, um diploma, como você tirar um mestrado, um doutorado, é um sucesso. E lá no Salmo 1º, tá muito claro, aquela pessoa que ela obedece as leis do Senhor, que ela anda conforme a vontade de Deus, que ela não se assenta na roda dos escarnecedores. Ali fala, ali eu entendo que o salmista Davi, ele tá falando de sucesso também secular, de sucesso financeiro. Ele fala, em tudo que ela fizer, ela será bem-sucedida. Tudo que fizer, ele prosperará. Então, eu acho que é muito salutar o músico, o professor, o médico, ir atrás de prêmios, estudar. Eu estudei muito, eu ralei muito, eu me dedico, eu procuro sempre fazer o melhor pro Senhor, porque eu fui feita a imagem e semelhança de Deus. Eu tenho o DNA de Deus na minha vida. Então, eu não posso fazer de qualquer jeito, mesmo que seja fácil pra mim. É muito fácil pra mim, porque eu tenho o dom natural, né, da música. É muito fácil pra mim fazer qualquer nota. Mas eu não vou fazer, porque eu tenho que fazer o excelente pro Senhor. Então, quando eu sou premiada por músicos, porque o Grammy, ele não é o fã que me premia, né? Ele é o músico, ele é o produtor musical. Então, eu louvo a Deus, eu fico muito grata ao Senhor por isso. Mas, realmente, isso daí no céu não vai se levar a nada. Você não pode se achar que você já tá com a salvação garantida, porque você vendeu um milhão de cópias, porque você atrai multidões nos seus shows, porque você vende milhões de ingressos, não tem nada a ver com salvação. Cara, eu ficava aqui, ó, o dia todo com a Soraya. Mas a gente vai de música. A gente vai na sequência com a musicalidade dessa música muito fera. Soraya, Deus te abençoe muito. Amém. Super, valeu. Você também. Valeu. E não fica 20 anos sem me chamar, não? Tá bom. Chama de novo. Tá bom. Valeu, super, valeu. Tchau, tchau. Legal. Obrigado pela sua companhia. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, de repente quer ver de novo essa entrevista da Soraya Moraes, escreva pra gente. Fale o que você achou. Participe através, inclusive, do Facebook. Dê sua opinião. Queria agradecer a Soraya Moraes, ao pessoal da Sony. Muito obrigado pelo carinho, pelo envolvimento. E a Soraya, a gente sempre fica muito feliz em te receber. E eu fiquei muito feliz com essa entrevista. Deus te abençoe muito. A gente vai ficando por aqui. E a lembrança que eu tenho desse Pate-Papo com a Soraya é perceber o conteúdo pastoral da Soraya, que eu conheço já há muitos anos. E às vezes as pessoas querem ter envolvimento com a música e se esquecem de ter um envolvimento com a palavra e com o conteúdo das coisas de Deus. É muito bacana quando a gente, fruto desse preparo, as canções e, na verdade, o ministério musical, ele é um transbordar daquilo que seja o teu vasculhar do Senhor e de aprofundamento em Deus. É perceptível na conversa com a Soraya, é de uma forma muito clara, perceber que a Soraya tem um chamado pastoral, um chamado de envolvimento com as coisas de Deus. A música na nossa vida, ela muitas vezes, ela é a consequência desse envolvimento mais profundo com intimidade e relacionamento com o Senhor. Se envolva com o Senhor. E se você quer se envolver com música, provavelmente o desabrochar, o aprofundar do Senhor, vai te dar a música como presente. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau!